O programa de hoje você confere o Rota da Decoração com a arquiteta Mariela Romano. Não saia daí, o programa está só começando. A EletroLite é uma das principais empresas de distribuição e revenda de materiais elétricos em Goiás. Sinônimo de confiança e segurança, materiais elétricos, automação e iluminação industrial, comercial e decorativa. Você ainda recebe orientação precisa da equipe de técnicos e vendedores. Venha conhecer o nosso showroom. EletroLite, Avenida Independência Setor Aeroporto, telefone 3212-2000. Emenda Adriana Zanotto Come on! Olá, esse é começando mais um programa de casa E a Fernanda estaciona aqui no programa e traz o Rota da Decoração com a arquiteta Mariela Romano E o roteiro escolhido por ela foi as lojas Plisset, Armazém da Decoração, Florence, D&D Audio e Vídeo e Aldeia Acabamentos e Complementos Rota da Decoração Apoio Cultural, Soma Motors, Florence, Plisset, Aldeia Acabamentos e Complementos, Armazém da Decoração, D&D Audio e Vídeo Rota da Decoração Onde hoje é com a arquiteta, mãe e empresária Mariela Romano, tudo bem Mariela? Tudo bem Mariela e você? Tudo jóia, Mariela conta pra gente qual foi o roteiro que você programou Então, pra hoje eu programei pra gente estar visitando lojas de segmentos diferentes Que é a Florence com a parte de armários, a Plisset com toda a parte de cortinas e papel parede A Aldeia com materiais de acabamentos, Armazém com a parte de mobiliários, móveis e decoração E a D&D com toda a parte de som e automação E quem nos acompanha essa Freelander aqui atrás, perfeita pra passeios Tanto na cidade quanto na estrada Vamos lá Mariela? Vamos sim Primeira loja do nosso roteiro é a Florence, que é especialista em planejados, não é isso Mariela? É isso mesmo, e nós escolhemos esse quarto de casal pra gente começar com a nossa matéria E aí eu resolvi selecionar ele pra gente estar mostrando algumas coisas que são tendências agora pra esse ano Que são os materiais que aqui a gente tem sem o acabamento no high gloss, que tá só na madeira Mas ali no outro lado, onde a gente tem uma parte que é como se fosse uma mesa de trabalho Um detalhe de um móvel dentro do quarto, que tá no high gloss, que é uma tendência muito forte pra esse ano Então assim, a gente tá aqui pra mostrar tudo que a Florence faz Mariela, e qual é a vantagem de um quarto com móveis planejados? A vantagem que a gente tem é que a gente consegue dar o mesmo segmento que a gente tá trabalhando a casa inteira Só que, como vocês podem perceber, a gente não fica limitado Como a gente consegue ver aqui, a gente consegue fazer peças exclusivas, né? Não só na parte de mercenaria, como a gente tem também partes estofadas que eles trabalham Então isso agrega valores ao nosso trabalho E esse quarto, ele também tem um closet que acompanha essa linha, você mostra pra gente? Vamos lá, vê o closet Mariela, o que tem diferente nesse closet? Então, mais uma vez, nós vamos estar apresentando aqui pra vocês essa parte que também é uma tendência da feira desse ano Que é esse trabalho no fundo dos armários, a gente tá trabalhando com papel parede Nesse caso aqui, a gente tem um closet que tem uma parte aberta no centro e duas partes nas laterais fechadas Onde a gente pode tá fazendo essa parte de deixar alguma coisa à mostra, né? E a parte onde tem as roupas, elas ficam fechadas Mas a gente pode tá trocando as portas de lugares E como aqui a gente pode ver, ó O fundo, a gente tem esse acabamento Fica um acabamento muito fino Um acabamento muito bonito Que a gente, é o mesmo detalhe do mesmo papel do... Do quarto Do quarto Então isso fica muito interessante Se você quiser trocar o papel de parede, é possível? É possível, a gente aciona o pessoal da Florença Eles vêm, desmontam os armários A gente troca o papel parede e monta novamente É a facilidade que o móvel planejado traz pro cliente Que é o móvel planejado e industrializado, né? Isso que a gente tem que frisar E eu sei que quem trabalha com isso hoje, né? Que eu já tive experiência em várias obras minhas, é a Florença Agora eu quero que você me apresente a cozinha Mariela, o espaço também é bastante importante Na hora da gente comprar os móveis de uma casa É outra vantagem de ter um móvel industrializado, planejado? A gente tem essas opções de estar trabalhando de acordo com o espaço que você tem Esse imobiliário, ele consegue estar adequando dentro dos espaços que a gente tem Agora eu quero ver o home que você vai apresentar pra gente Mariela, como deve ser a parte de imobiliário de um home? Então, pro home a gente procura trabalhar sempre com peças mais horizontais Procura madeiras, peças que a gente consiga uma cor mais escura Porque isso facilita a visualização do espaço E sempre alguma coisa mais aberta, onde a gente possa estar colocando os aparelhos, né? A gente encontra também outros tipos de peças, além de armários aqui na Florença Então, a gama de produtos da Florença é muito grande E a gente consegue ver aqui mesmo, no home, as opções de sofá, poltronas A mesa de centro, essa linha de cadeiras, que é uma linha de design que eles estão trabalhando Mesa de jantar, cadeiras Então, assim, a gente consegue com essa linha de complementos estar fazendo uma casa inteira O que você imaginou que precisa, Florença tem Tudo que a gente precisa pra uma casa, a gente encontra aqui Chegamos na pliceia e aqui a gente encontra papel de parede, cortinas, persianas e tecidos Isso, uma infinidade dentro de cada segmento desses Então, a gente buscou estar mostrando, assim, umas opções diferentes Tanto em papel, quanto pros detalhes de cortinas, né? E acessórios, que é a parte de almofadas também Esses detalhes que a gente coloca em casa Então, a gente separou, primeiramente, esse catálogo Onde a gente tem uma infinidade de acessórios que a gente pode trabalhar Então, é uma série de acabamentos que enriquece o trabalho Porque o tecido, você escolhe isso, a gente consegue A gente tem uma gama muito grande também de tecido Mas o toque final, a gente consegue nesses detalhes A gente consegue estar entrando com infinidade de tons, de modelos Que a gente fica, assim, totalmente livre pra estar trabalhando nos projetos E o que vem de novidade nos papéis de paredes? A gente tem esses catálogos que são nomeados como segmento animal, mineral, têxtil e vegetal Esse é o mineral Seria uma réplica tentando estar buscando inspiração em cada área dessas Olha esse aqui do animal Onde a gente consegue réplicas de, como se fosse peles, de animais Coro A vantagem do papel de parede é que você sempre pode estar trocando A vantagem é essa, né? A gente coloca, faz um efeito hoje Mudou de ideia, mudou, quer mudar a estação, mudou o ano, né? Com uma comemoração A gente vem e entra com um papel diferente O que acontece muito é no quarto de criança Porque geralmente a mãe faz o quarto pro bebê E logo quando cresce tem que estar mudando Aqui a gente encontra também Encontra também, a gente tem uma opção que a gente vai estar colocando Não só apenas com os tecidos Mas a gente consegue ter também uma combinação de papéis Pra estar misturando, ó Isso aqui a gente pode estar fazendo efeitos muito diferentes Trabalhando com estampas Com apliques diferentes Com os tecidos, ó Mesmo aplique daquele tecido em cima Marielle, e os tecidos? Onde usar e como usar? Então, a gente tem opções tanto pra estofados Quanto pra cortina Poltronas Então a gente tem uma infinidade Até mesmo pra fazer a combinação Pessoal, tecidos, às vezes com toque de brilho Mas que são tecidos resistentes pro estofado Então a gente tem opções, ó O linhas Que esse tecido aqui é tipo um couro Um couro sintético com brilho Que a gente pode estar cobrindo, por exemplo, cadeiras Alguma coisa que a gente vai precisar de uma manutenção Agora fala pra gente qual a diferença de uma cortina pra outra Olha, as diferenças que a gente tem vem dos acabamentos Tanto na opção de tecido Qual tecido que a gente escolhe Como são usar as costuras Os detalhes de pregas Esse aqui, por exemplo, é um exemplo de varão Quando a gente tem uma sanca Um cortineiro E a gente pode estar embutindo isso aqui A gente tem uma outra opção Que já é uma opção com o mesmo trilho Mas uma opção de acabamento diferenciado Com aqui a parte da barra da cortina Quando a gente não tem a opção de ter um cortineiro Ou uma sanca que a gente pode estar colocando As cortinas A gente tem a opção de trabalhar com os varões Qual é a novidade agora em cortinas, Maria? A novidade agora é o varão com os trilhos embutidos Então a gente tem o mesmo acabamento Da primeira opção que a gente viu Que é o trilho Mas a gente fica livre agora Em estar usando Não estar usando argolas E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal